Música Dia de vacinar as crianças com até 5 anos contra a paralisia infantil É importante né, é um pedacinho de mim, tem que cuidar da vida dela né Benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago a partir de segunda-feira E você vai ver também nesta edição Começam os diálogos para o desenvolvimento sustentável, segunda etapa da Rio Mais 20 Ambiente de debates aberto pelo governo brasileiro com apoio das Nações Unidas Para discussão sobre desenvolvimento sustentável Inaugurada a Arena Socioambiental da Rio Mais 20 Espaço do governo brasileiro para discutir com a sociedade civil O desenvolvimento sustentável com inclusão social e combate à pobreza O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite Hoje foi o dia de vacinar as crianças com até 5 anos contra a paralisia infantil Para garantir a saúde dos pequenos, 115 mil postos ficaram abertos em todo o país A meta do Ministério da Saúde é vacinar 13 milhões de crianças até o dia 6 de julho Logo cedo, o Zé e a Maria Gotinha receberam as crianças que foram se prevenir contra a poliomielite A vacinação é rápida Duas gotinhas são suficientes para proteger os menores de 5 anos da paralisia infantil Algumas foram acompanhadas dos pais, outras dos avós Para Henrique, vacinar é um gesto de carinho É a alegria de manter a saúde delas em dia Com a felicidade de estar sempre com elas brincando e se divertindo todo dia Manuela tem 5 meses e tomou a vacina contra a poliomielite pela primeira vez Eu acho que é importante estar sempre cuidando da saúde dela Estar sempre deixando as vacinas em dia É importante, né? É um pedacinho de mim, tem que cuidar da vida dela, né? João só vê bons motivos para manter a caderneta de vacinação da filha em dia É importante para a gente poder prevenir contra doenças, contra a poli Para que ela cresça saudável, cresça com saúde perfeita Quem perdeu o dia D de combate à paralisia infantil tem até o dia 6 de julho para procurar os postos de vacinação Neste ano, o Ministério da Saúde espera vacinar mais de 13 milhões de crianças menores de 5 anos Para atender esta demanda, mais de 23 milhões de doses da vacina foram distribuídas em todo o país A diretora de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal considera a campanha de extrema importância Pois apesar de o Brasil estar livre da poliomielite há mais de 20 anos Esta não é a realidade de outros lugares do mundo É não deixar esse vírus reintroduzir aqui no país E isso pode acontecer porque a gente não é uma ilha As pessoas viajam, a gente tem eventos Aí a Copa das Confederações, a Copa do Mundo Então vai circular a gente de outros países Que não é uma realidade mundial a erradicação da poliomielite Neste ano, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil é em uma única etapa A partir de agosto, as crianças que nunca tomaram a vacina da poliomielite Vão ser imunizadas com a primeira dose aos dois meses de vida E na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff participa da Rio Mais 20 Antes, ela tem reunião do G20 no México Os detalhes com Priscila Machado A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para a cidade de Los Cabos, no México Lá ela vai participar da cúpula do G20 Que reúne as maiores economias mundiais O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acompanha a presidenta na viagem No centro das discussões, a crise econômica mundial Principalmente a situação dos países desenvolvidos A presidenta Dilma retorna ao Brasil na terça-feira E no dia seguinte, inicia a participação na Conferência das Nações Unidas Sobre desenvolvimento sustentável a Rio Mais 20 Priscila Machado para o NBR Notícias As famílias que vivem em Juruti Velho, no oeste do Pará Foram as primeiras a receber o título coletivo de posse de terra Concedido pelo INCRA para comunidades tradicionais na Amazônia A história de como essa comunidade se organizou para a busca dos seus direitos É contada em um documentário lançado pelo INCRA essa semana Nós nunca vivemos na miséria Porque nós sempre tivemos o recurso da natureza Então nunca nós passamos fome, fome, como as pessoas dizem O que faltava chegar até nós era os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente Foi essa força de vontade que fez com que o povo de Juruti Velho, localizado no oeste do Pará Lutasse contra uma mineradora que se instalou na região A história de como essa comunidade se organizou para a busca de direitos É contada agora em um documentário A nossa luta foi fazer valer uma lei que está no papel E que fizemos valer com a força dos trabalhadores lá naquela região O INCRA atuou como intermediário na negociação com a mineradora Para que a empresa pagasse os valores sobre o direito de exploração da terra E a indenização sobre danos causados Com esse dinheiro, a comunidade pôde investir na construção de casas Compra de motores para embarcações E no incentivo à identidade cultural da região Eu acho que se construiu um acordo sem precedentes Não existiu até hoje nenhum acordo desse tipo no Brasil E que a gente decidiu até produzir um vídeo Para servir como exemplo para outros empreendimentos Montamos esse mosaico que é apenas um olhar Uma versão de tudo que é possível falar da Amazônia De grandes empreendimentos na Amazônia E de perspectivas de sustentabilidade e de manutenção da floresta em pé A partir de segunda-feira, o benefício do programa Brasil Carinhoso Começa a ser pago Famílias extremamente pobres inscritas no Bolsa Família Com crianças de até 6 anos Vão receber automaticamente o benefício O valor vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família A expectativa é atender 2 milhões e 700 mil crianças Você sabe o que é tecnologia assistiva? É o resultado de pesquisas que criam softwares e equipamentos Para facilitar a vida das pessoas com deficiência Universidades têm até o dia 19 deste mês para participar 3 milhões de reais vão ser investidos nos projetos escolhidos Patrícia tem deficiência visual e é professora Agora ela participa de um projeto na Universidade de Brasília Para adaptar plataformas de ensino virtuais Para alunos e outros professores com algum tipo de deficiência Eu acredito, sem dúvida, que nós vamos favorecer a aprendizagem De muitas pessoas com deficiência O projeto da professora Soraya, do Instituto de Letras É de acessibilidade audiovisual Fazemos a pesquisa a fim de propor um modelo A fim de propor um modelo de audiodescrição Que atenda a comunidade de pessoas As pessoas com deficiência audiovisual aqui no Brasil E também no desenvolvimento de aplicativos Para serem utilizados em tablets E serem disponibilizados E a tecnologia do sensor de movimentos Já usada em videogames Virou um projeto para ajudar na reabilitação de pacientes Com problemas motores A gente avalia certos movimentos Faz medições e certos parâmetros Com que a gente possa fazer um programa de treinamento Para auxiliar na reabilitação de pessoas Com condições de deficiência motora mesmo O laboratório de automação e robótica da UNB Conta com um núcleo de tecnologia assistiva Projeto de uma prótese robótica para amputados de membro inferior Projetos para pessoas com tremores, por exemplo E o objetivo nesse sentido É trazer dispositivos Que ou já existem no mercado externo Mas a um preço muito alto Para essas pessoas Ou para o sistema único de saúde Ou tentar criar algumas funcionalidades Que algumas pessoas com deficiência Ainda não são atingidas por esse mercado Estamos formando um núcleo que eu tenho muita perspectiva Eu enxergo nesse grupo um potencial grande Para desenvolver essa temática O Ministério da Ciência e Tecnologia Incentiva a criação de novos núcleos De tecnologia assistiva Instituições federais de ensino Tem até 19 de junho Para participar de seleção para receber recursos Nós estamos abrindo essa possibilidade Para instituições públicas em geral Sejam secretarias de ciência e tecnologia Sejam fundações de apoio a pesquisas Universidades, obviamente Institutos federais Instituições públicas em geral No total serão investidos 3 milhões de reais nos projetos selecionados A meta é criar até 2014 20 núcleos de tecnologia assistiva Mais incentivos para a produção de leite Da agricultura familiar Um selo de qualidade para empresas Que adotaram boas práticas Nas condições de trabalho No setor de cana de açúcar São alguns dos fatos que marcaram a semana Militares da Marinha comemoraram Os 147 anos da vitória brasileira Na batalha do Riachuelo Que fez parte da Guerra do Paraguai Maior conflito militar da América do Sul A data foi marcada com a Ordem do Mérito Naval Com decoração dada a militares ou civis Que tenham prestado serviços à Marinha A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia A produção de leite da agricultura familiar Vai receber mais investimentos São recursos para assistência técnica Que vão garantir uma produção maior E com mais qualidade O Brasil pode ser o primeiro país no mundo A ter uma vacina contra a esquistossomose Doença causada por vermes parasitas E também conhecida como barriga d'água A Fundação Oswaldo Cruz Anunciou o sucesso da primeira fase De testes da vacina Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo Têm a doença Uma internet até 10 vezes mais rápida Que a atual Essa é a tecnologia 4G Que vai ser oferecida aqui no Brasil Os serviços de telefonia nas áreas rurais Também vão ser ampliados A linha férrea entre Belo Horizonte e Sabará E a reformulação do anel rodoviário Vão tornar mais fácil A vida de quem vive na região metropolitana Da capital mineira A presidenta Dilma Rousseff Visitou as duas obras De olho na Copa do Mundo de 2014 E nas Olimpíadas de 2016 O estado do Rio de Janeiro Vai receber mais de 3 bilhões de reais Para obras de infraestrutura Empresas que adotam boas práticas Para melhorar as condições de trabalho No setor de cana-de-açúcar Receberam um selo de reconhecimento Na edição deste ano Mais de 100 empresas As vendas do varejo em abril Aumentaram 6% em relação ao mesmo período do ano passado Segundo o IBGE O resultado foi influenciado Pela redução do IPI Imposto sobre produtos industrializados Para eletrodomésticos da linha branca Como geladeiras e fogões Representantes dos três consórcios Vencedores da concessão dos aeroportos De Guarulhos Viracopos E o de Brasília Assinaram os contratos essa semana A Infraero continua com 49% de participação Pela gestão dos aeroportos do Brasil O governo cria linha de crédito Especial de 20 bilhões de reais Para investimentos nos estados As liberações vão ser feitas pelo BNDES Começaram hoje os diálogos para o desenvolvimento sustentável Um espaço aberto pelo governo brasileiro Com apoio das Nações Unidas para os debates Nós vamos agora ao nosso estúdio do Rio de Janeiro Com Renata Soares Que tem mais informações sobre a Conferência das Nações Unidas A Rio Mais 20 Renata, boa noite Boa noite, Renata Bom, no quarto dia da Rio Mais 20 O governo brasileiro apresentou um documento consolidado Sobre os acordos já firmados Entre as delegações dos países que participam da conferência Vamos então ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia Que tem as informações Boa noite, Paulo Boa noite, Renata Este texto consolidado tem 56 páginas A ideia é que ele seja discutido e fechado Até a noite de segunda-feira O texto retoma, por exemplo, o princípio de responsabilidade comum De todos os países em relação à mudança climática Mas com participação diferenciada Na hora de se estabelecer metas de redução de gases De efeito estufa na atmosfera Agora o que há de mais inovador e importante no documento Segundo o governo brasileiro É a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável A grande discussão que vai se desenrolar Nos próximos dois dias aqui na Rio Mais 20 É como encontrar ferramentas econômicas e financeiras Para a implementação desses objetivos O texto ele incorpora a ideia de um processo intergovernamental A ser levado a cabo até 2014 Para a elaboração de uma estratégia financeira Para a implementação do desenvolvimento sustentável Entenda agora como funciona essa negociação Para a aprovação do documento final Que vai ser apresentado na próxima semana Quando acontece aqui na Rio Mais 20 A reunião de cúpula O Brasil como sede da Rio Mais 20 Conduz as negociações sobre o documento da conferência Até terça-feira da semana que vem, dia 19 É a véspera da chegada dos chefes de Estado E de governo ao Rio de Janeiro Para a reunião de alto nível A ideia é que até lá A proposta já esteja fechada Entre os dias 20 e 22 O Brasil preside oficialmente A Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável A Rio Mais 20 A presidenta Dilma Rousseff E o ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota Tem este papel Pontos do documento Que estão bem adiantados São o fortalecimento do PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente E a criação dos Objetivos De Desenvolvimento Sustentável A partir de 2015 Isso já é um ponto solidificado no documento É claro, faltam alguns poucos parágrafos Do texto a serem refinados E exatamente por causa disso Hoje nós vamos nos debruçar sobre isso Num dos grupos específicos Mas isso é um marco importantíssimo Que só uma conferência do porte Desta tem condições de lançar com autoridade O que vai ser feito no Rio É a adoção pelos chefes de Estado Da ideia Eles lançarão Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Em segundo lugar Eles lançarão um processo de negociação Dessas metas Porque essas metas Não são necessariamente metas políticas Elas são em muitos casos Metas técnicas E essas metas técnicas Têm que ser negociadas Por cientistas Por técnicos Por pessoas que entendem Daquele tema Digamos, uma meta sobre oceanos Tem que ser vista Por quem entende de oceanos Não é por um delegado Aqui na conferência E é exatamente por causa disso Que é lançado um processo negociador Que deverá ir até o ano de 2015 Para determinar numericamente Quais serão essas metas Nos próximos três dias Na Rio Mais 20 Negociadores de 190 países Se reúnem em dez painéis de debates Chamados Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável Esta é a segunda etapa Das negociações Antes da reunião de cúpula Dos chefes de Estado e de governo Neste momento Acontece o último painel de discussão Deste sábado Vamos então ao vivo Com o repórter Ricardo Carandina Que tem as informações Boa noite Carandina Boa noite Renata O tema do painel Que está sendo realizado Neste momento É desenvolvimento sustentável Para o combate à pobreza Estes painéis Tem cada um deles Dez debatedores Neste de agora Representantes dos Estados Unidos Canadá Uruguai Argentina Peru Índia China Portugal E pelo Brasil Participam o presidente Do comitê intertribal Marcos Terena E a ex-ministra Do desenvolvimento social E combate à fome Marcia Lopes Agora há pouco Terminou o segundo diálogo Com o tema Desenvolvimento sustentável Como resposta A crise econômica E financeira E o primeiro diálogo Com o tema Desemprego Trabalho decente E migração Começou hoje de manhã Confira na reportagem Uma volta ao mundo Eu vim de Burkina Na Espanha Eu sou de Maladex E com representantes De vários segmentos Da sociedade civil Eu sou da Confederação Nacional Dos Trabalhadores Do ramo financeiro Eu represento aqui A Universidade Estadual do Maranhão Uma ONG chamada Origem Lá A sede é em Manaus Lá no Amazonas Os diálogos são o espaço Em que a sociedade vai discutir 10 temas considerados prioritários Para o desenvolvimento sustentável Como por exemplo Combate à pobreza Oceanos E energia gerada A partir de fontes limpas E renováveis E acessível a todos Os diálogos começaram em abril Pela internet Com mais de 12 mil participantes O público pôde discutir E votar sugestões Aqui na Rio Mais 20 Continuação desse processo As propostas mais votadas Vão ser encaminhadas Aos líderes mundiais Presentes à conferência O primeiro painel Sobre desemprego Trabalho decente E migração Já escolheu Três propostas Relacionadas A proteção social Ao trabalhador A educação E a ajuda Ao trabalhador migrante O modelo de discussão Que envolve Diferentes setores Da sociedade Foi elogiado Pelos participantes O ministro Das relações exteriores Do Brasil Disse que a ideia Pode se tornar Uma referência no mundo Nós quisemos conceber Esse evento Como o mais aberto Possível O mais representativo Possível Da comunidade internacional Em toda a sua riqueza Em todo o seu pluralismo E o mais democrático Possível também Nós falamos muito Dos três pilares Do desenvolvimento sustentável Econômico, social E ambiental Mas na verdade Esses pilares Não se sustentarão Se não trabalharmos Muito também Pelo aperfeiçoamento Dos nossos mecanismos De diálogo Da nossa democracia No plano interno E da governança internacional No plano Das relações exteriores O dia hoje Aqui no Rio de Janeiro Foi de muito sol E quem não participou Dos eventos Aqui no Rio Centro Aproveitou o sábado Para visitar outros eventos Montados em vários pontos Da cidade No Museu de Arte Moderna Foi inaugurada A Arena Socioambiental Um espaço de debates E também de comercialização De alimentos Artesanatos E cosméticos Produzidos De forma sustentável O dia começou Com espaço e voz Para pessoas engajadas Na questão ambiental Eu vim pedir Um pouco de amor A natureza Porque eu creio Que amar a natureza Faz bem o coração E que a natureza É o maior patrimônio Da humanidade E temos que preservá-la Como preservamos A nossa própria vida É parar com o desmatamento Porque a indrústria De carro De moto Crescendo Crescendo Aí acaba Com todos os seres viventes Do nosso mundo Não existe crescimento Degradando a natureza As praias Poluindo A gente não vive Num ambiente limpo Assim muitas as vezes Por falta Assim de capricho De consciência Da gente mesmo Para dar eco A essas vozes Foi inaugurada Neste sábado Nos jardins Do Museu De Arte Moderna Do Rio de Janeiro No Flamengo A Arena Socioambiental Um espaço específico Do governo brasileiro Para dialogar Com a sociedade civil Sobre a promoção Do desenvolvimento sustentável Eu acho que isso aqui É absolutamente A expressão da democracia E aquilo que O multilateralismo Prega Nas Nações Unidas Onde todos os países São iguais Cada um tem um voto Obviamente onde você Acolhe a diversidade Das nações Dos seus povos E onde você tem Que construir consensos A Arena Socioambiental Tem estandes Com trabalhos De agricultores Familiares E de cooperativas De várias partes Do país A ideia É expor o Brasil Que dá certo Com soluções De geração De emprego E renda Sem degradar O meio ambiente Aqui nós temos Vários produtos Da sociobiodiversidade São cadeias De produtores Da agricultura Familiar Extrativistas Algumas dessas cooperativas Eram de pessoas Muito pobres E hoje já estão Organizadas Mostrando que A participação Da sociedade E a presença E a decisão Do Estado Promovem Uma modificação No padrão De produção E de consumo E é isso que nós queremos E é isso que nós vamos mostrar Na Rio Mais 20 Na abertura oficial Da área chamada Encontros Globais Com capacidade De 350 lugares Ministros Sentaram para ouvir A sociedade civil O fato de o governo Não querer ficar apenas lá No Rio Centro E vir pra cá E fazer essa grande arena Na verdade É como se isso aqui Fosse um grande orelhão Em que o governo Quer ouvir Até a próxima sexta-feira Último dia Da conferência Rio Mais 20 Vão acontecer 14 debates Como este Aqui na Arena Socioambiental Inaugurada neste sábado Neste espaço E na internet O governo brasileiro Quer mostrar Que o desenvolvimento Sustentável Só é possível Com a inclusão social E a erradicação Da pobreza Os ministros Ainda responderam A perguntas Feitas pela internet Em tempo real Conectadas As redes sociais Mais populares Como Facebook Twitter A Arena Socioambiental Pretende aumentar A troca de experiências Por um mundo melhor A programação completa Da conferência Das Nações Unidas Está no site Da Rio Mais 20 Amanhã A partir das 11 horas Da manhã A TV NBR Transmite ao vivo O primeiro diálogo Do domingo Direto daqui Do Rio Centro Voltamos então Ao estúdio da NBR Em Brasília Renata Renata Muito obrigada Pelas informações Boa noite pra você E bom trabalho E esta edição Do NBR Notícias Fica por aqui Pra você Uma boa noite E um ótimo domingo Continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal Obrigado.